Música Amei você Chua 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 O que você me dá Chua É lindo de você Chua 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 Oh, yeah É muito bonito Chua Chua É muito bonito Chua Chua É muito bonito Chua Provei Do seu amor Eu sei, sim, sim Foi muito bom O que você me dá? É lindo o que foi Foi muito bom É lindo o que foi É lindo o que foi Foi muito bom Pai-se pra chuchu Tudo foi feito pelo sol Menos o sol Hoje eu falo a sua língua Eu era meio desligado Eu não sou mais aquele Eu não sou mais para mim Eu não sou mais para mim Eu não sou mais para mim Ho, 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 yeah É muito bom e se passa a chuchu Baby É muito bom e se passa a chuchu Baby É muito bom e se passa a chuchu Ho, 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 yeah É muito bom e se passa a chuchu É muito bom e se passa a chuchu